Adoro Me deixa assim Eu fico feito louco pra te dar prazer É mais que paixão É de coração Amor pra vida inteira é só com você Me leva pro céu Vira meu mundo de pernas pro ar Essa paixão ardente pronta pra incendiar Eu só desejo você sedução Nós dois dentro de um só coração Me leva pro céu Vira meu mundo de pernas pro ar Essa paixão ardente pronta pra incendiar Eu só desejo você sedução Nós dois dentro de um só coração Açaí e pimenta! Gostou? Ai! Toma conta de mim Me deixa assim Eu fico feito louco pra te dar prazer É mais que paixão É de coração Amor pra vida inteira é só com você Me leva pro céu Vira meu mundo de pernas pro ar Essa paixão ardente pronta pra incendiar Eu só desejo você sedução Nós dois dentro de um só coração Me leva pro céu Vira meu mundo de pernas pro ar Essa paixão ardente pronta pra incendiar Eu só desejo você sedução Eu só desejo você sedução Nós dois dentro de um só coração Nós dois dentro de um só coração Eu só desejo você sedução Eu só desejo você sedução Obrigado.